Oi, oi, gente! Eu sou a Yasmin e sejam bem-vindos ao canal Literarte. Nesse vídeo de hoje é aquele típico vídeo de decepções do ano. Sempre tem que ter os favoritos, decepções, não sei o quê, tipo um Oscar, né? Então, eu vim falar as decepções que eu tive esse ano com as leituras. Eu consegui ler muitos livros graças à quarentena. Então, e também fiquei muito mais tempo em casa, igual todo mundo, sem trabalhar. E acaba que a gente acaba lendo muito. Tem livros incríveis, mas também temos as decepções. Então, roda a vinheta pra vocês conferirem quais foram os livros que eu me decepcionei. Antes de começar o vídeo, então, deixe seu like, se inscreva no canal. E também me acompanhe pelo Instagram, porque lá eu sempre posto coisas divertidas, algumas bem bestas mesmo. Eu coloco resenha de livro, dicas literárias, dicas de edição, enfim, muitas coisas eu tento passar por lá. Então, aqui, não está por ordem de leitura. Apenas peguei aleatoriamente, sim. Uma das primeiras decepções, que eu já vendi o livro, inclusive, é Dance of Thieves, que é o... Segundo livro... Segundo não. É a duologia nova da Mary e Pearson. Enfim, é de fantasia e faz parte daquele universo ali das crônicas de amor e ódio, que é The Crisis of Deception, The Heart of Betrayal, The Beauty of Darkness. Eu amei esses três primeiros livros. Agora, nessa nova duologia, com novos personagens, eu acho que eu fico com muita sede ao pote. Acabei me decepcionando. Eu achava que seria tão incrível quanto a trilogia, né, iniciante. Não sei porquê, gente. Simplesmente achava que seria diferente e eu acho que muitas expectativas. Eu já tinha um apego com a trilogia inicial, então eu esperava algo parecido. Outra decepção foi Madame Bovary. Eu acho que eu já postei resenha. Se eu postei, eu vou deixar nos cards, tá? E Madame Bovary, gente, é um clássico. Eu sempre tenho muitas expectativas com clássicos que são muito elogiados, que as pessoas comentam muito. E aí, na hora que eu cheguei em Madame Bovary, assim, esperando aquele livro, sabe? Porque meus professores de escola falavam de Madame Bovary e eu ficava, vou ler um dia. E aí eu vi várias pessoas também, tem filme, né, e todo mundo que fala diz assim, ai, meu livro favorito, não sei o quê. Eu achei super chato, super sem graça, enfim. No vídeo de resenha, eu comento, no vídeo de opinião, eu comento tudo o que eu não gostei deste livro, então confiram aqui na descrição, aqui na descrição e aqui nos cards. Outra decepção, gente, foi o terceiro livro dessa série aqui, Seven Waters, esse que é o primeiro, Filho da Floresta, que é perfeito, icônico, sem defeitos, espetacular. São quatro livros nessa série e cada livro é com personagens diferentes, então, mas passam ali no mesmo universo. E esse primeiro livro eu amei, como eu já falei, ficou bem claro isso, mas o segundo eu achei bem mais ou menos, e o terceiro eu não achei nada legal, assim, não me conquistou, eu não senti empatia pelos personagens, eu não tava me importando com o que ia acontecer, e eu acho que isso, não sei se pode ser expectativas, pelo primeiro ter sido tão incrível, e aí eu não sei, enfim, não gostei. Próximo livro, que eu também tinha muitas expectativas, eu sempre tenho expectativas altas com livros da Darkseid, e foi com esse daqui que eu não me dei muito bem, que é Cronos. Eu comecei lendo, né, uma história mais adolescente, no caso, e fala sobre viajar no tempo, e eu adoro esses livros com viajar no tempo, por exemplo, Outlander, mas eu não sei se ela não... Ah, a protagonista não conseguiu me agradar, eu não consegui gostar dela, muito menos do possível par romântico dela, eu não sei, gente, eu não consegui me apegar a essa história, aos personagens eu acho que é importante você gostar desde o início, né, dos personagens, já senti aquela conexão ali, eu não consegui me identificar com nada, nem me conectar, mas, enfim, é isso, não deu certo comigo, e são três livros, esse aqui talvez o segundo e o terceiro melhorem, e eu ainda vou me desfazer desse livro, mas eu ainda não me vendi ou troquei, por motivos de a capa ser maravilhosa e de são ser linda também, mas, enfim. Outra decepção de 2020 foi este livro aqui, eu abandonei ele, o livro de Líbero, fala sobre circo, se eu não me engano, não lembro mais do que se trata a história, eu li até a página, deixa eu olhar aqui, 153, faltava uma boa quantidade de páginas aí pra terminar, e eu li, eu assinei o Intrínsecos no começo do ano, e eu ficava, tipo, super empolgada, ai meu Deus, eu vou amar todos os livros, e são capas, assim, eu prefiro, na verdade, acabar com coisas, né, aqui, não gosto de capa lisa, não, mas eu achei bonitinho quando tem uma coleçãozinha, assim, sabe, aí ficam todos coloridinhos um do lado do outro, eu acho fofo. Mas, gente, eu acho que é porque eu tava com muitas expectativas também, e não tava na vibe de ler esse livro, mas eu vi que, eu tava num grupo de leitura coletiva desse livro, e a maioria das meninas, meu Deus, perfeito, das pessoas também, icônico, não sei o que, ai meu Deus, eu chorei, me emocionei, e eu tava, hum, sério? Eu acho que por isso, sabe, era uma expectativa muito alta, mas, enfim, eu quero tentar, eu não me, não vou vender, não vou trocar, porque eu quero tentar novamente esse livro, então, quem sabe, próxima vez, né, eu goste mais, não sei. Eu já falei aqui no meu vídeo de livros que eu abandonei, tem esse livro aqui também, que eu vou mostrar, é da Dark Side também, e a minha grande expectativa era, primeiro, por ser da Dark Side, segundo, por ter esse visual maravilhoso, já me apaixonei completamente, e terceiro, por ser uma história de circo, e eu amo histórias com circo. Levei cinco meses insistindo nesse livro, cinco meses ali, ali, tentando sempre, e aí, às vezes, eu passava um mês sem pegar ele, e depois eu pegava, em alguns dias, depois eu largava, eu dormia em cima dele, então, eu acho que, talvez eu tenha pegado no momento errado, eu vi várias pessoas elogiando, dizendo quão incrível esse livro é, então, eu acho que depende também da pessoa, e também, o que ela esperava dessa história. Ah, e eu abandonei esse livro também, tá? Outro livro que eu não encontrei aqui na minha estante, eu acho que eu coloquei lá no fundo, por isso que eu não encontrei, que é Um Desejo Para Nós Dois, da Tilly Cole. Eu amo a Tilly Cole, já tem resenha de dois livros dela aqui no canal, que é Meu Beijo de Garoto, que eu amei, muito meloso, um romance fofinho, a resenha vai ficar aqui ou aqui na descrição, e também o Sick Flux, que é um romance dark em inglês, que eu li, também me encantei, apesar de ter uns temas bem pesados, mas, Um Desejo Para Nós Dois, eu achei muito a cópia de Meu Beijo de Garoto, sabe? É muito parecido mesmo. E aí, quem lê Meu Beijo de Garoto primeiro, vai ficar, hum, não gostei dessa cópia não. Sei lá, tem música, que é uma coisa que eu amo muito, quando envolve música e tal, só que eu gostei, sabe? Foi que ficou, tipo, ok. Não foi um livro maravilhoso, muito bom, não. Foi ok. E o último livro que me decepcionou esse ano foi As Mil Partes do Coração, da Colin Hoover. A Colin Hoover, eu tenho uma relação de amor e ódio com ela, tem um vídeo onde eu amei um livro dela e odiei o outro. Vou deixar aqui nos cards, que é Assim Que Acaba e Tardes Demais. E esse daqui, gente, eu achei a protagonista irritante. Ele vai abordar o tema da depressão, e eu achei muito chata essa protagonista, por mais que a gente, claro, não justifica, a pessoa tem um diagnóstico, mas isso não justifica ela agir do jeito que ela age, sabe? Eu achei ela muito infantil, irritante, enfim, detestei essa protagonista e não estava nem livre para o que aconteceu com ela, no geral, com a família dela também. Não sei, eu acho que é questão de você se identificar com a história e você ler ela no momento certo, sabe? Então, acho que não foi isso que aconteceu com eles. E é isso, faz parte, né? Deixa aí nos comentários se você leu algum desses livros que eu recomendei, que eu recomendei, que eu falei aqui. Eu vou deixar o link de compra para esses livros aqui na descrição, comprando pelos meus links, tanto de Amazon, Marina, Americanas, Shoptime, enfim. Qualquer desses links que você utilizar vai gerar uma pequena comissão e vai ajudar muito, tá? O canal aqui. Então é isso, deixe seu like, se inscreva e até a próxima. E aí E aí E aí